O curso do Saber Direito desta semana te ensina sobre direito processual do trabalho. Nas aulas, o desembargador do TRT do Espírito Santo, Bezerra Leite, aborda os temas polêmicos que envolvem a competência da justiça laboral. Olá, eu sou o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, sou professor de processo do trabalho e sou o desembargador do TRT do Estado do Espírito Santo. Estamos aqui dando continuidade à nossa quarta aula. Nós já falamos sobre jurisdição, competências, a especificidade das competências da justiça do trabalho e agora nós vamos falar especificamente sobre a competência normativa da justiça do trabalho. Esse tema é muito importante porque, como eu já havia falado desde o início, a justiça do trabalho tem uma competência específica para exercer o que a gente chama de poder normativo. Tradicionalmente, o judiciário não cria normas gerais e abstratas. O judiciário, por meio das suas sentenças e acordos, ele cria normas individuais para regular casos concretos que lhe são submetidos. Mas, no poder normativo da justiça do trabalho, desde a Constituição de 1946, a justiça do trabalho passou a ter competência para criar condições, ou seja, criar direitos novos que irão incidir no âmbito das relações de trabalho em determinadas empresas, em determinadas categorias. Essa competência normativa, portanto, ela é sui generis, ela é especial, porque está prevista na própria Constituição, no artigo 114, parágrafo 2º. Esse artigo 114, parágrafo 2º, ele, vamos dizer assim, traz exatamente esta possibilidade de a justiça do trabalho exercer o poder normativo. Mas, vemos que há necessidade de uma perguntinha, que eu vou fazer uma pergunta aqui logo para começar, para a gente botar o tico técnico para trabalhar, né? Vamos lá. Emenda Constitucional nº 45, extinguiu o poder normativo da justiça do trabalho? Muito boa essa pergunta. A emenda 45, a emenda constitucional nº 45, que deu nova redação ao artigo 114 da justiça do trabalho, extinguiu o poder normativo da justiça do trabalho? E por que essa pergunta é importante? Porque, na redação original do artigo 114 da Constituição, estava dito o seguinte, a justiça do trabalho tem competência para conciliar e julgar os decididos unidos. No tocante aos decididos coletivos, dizia o seguinte, frustrada a negociação coletiva e recusando-se às partes a nomear arbitragem, poderá o sindicato ajuizar dissídio coletivo perante a justiça do trabalho, a quem compete criar cláusulas e condições respeitadas as disposições legais e convencionais mínimas de proteção ao trabalho. Esse dispositivo, na sua redação original, do artigo 114 da Constituição, portanto, previa, sem nenhuma condição, o exercício do poder normativo, bastando o sindicato, no caso, o sindicato dos trabalhadores, ou as próprias empresas, os sindicatos dos empregadores, demonstrarem que havia malogrado a negociação coletiva. Ou seja, bastava-se provar, por meio documental principalmente, que uma parte se recusou a negociar para firmar um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, já era o suficiente para o sindicato ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica. E, nesse caso, a justiça do trabalho apreciaria, se preencheram todos os requisitos, a assembleia, a deliberação, a pauta de reivindicações, etc., para julgar procedente ou improcedente cada cláusula reivindicada naquele dissídio. O que fez a emenda 45? Alterou o parágrafo 2º, artigo 114, e passou a exigir, além do malogro na negociação coletiva, quer dizer, frustrada a negociação coletiva, e recusando-se as partes a nomear árbitros, poderão elas, de comum acordo, suscitar o dissídio coletivo, podendo a justiça do trabalho decidir o conflito. Olha, a partir do momento em que a emenda constitucional passa a exigir o comum acordo para ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, algumas vozes categorizadas na doutrina afirmaram que o poder normativo da justiça do trabalho estava extinto. Na verdade, a justiça do trabalho teria se transformado em matéria de dissídio coletivo de natureza econômica em uma arbitragem oficial. Teria se transformada em arbitragem oficial porque só as partes de comum acordo é que levam uma demanda para o ato decidir. Ou seja, a justiça do trabalho perderia o seu poder jurisdicional na hipótese de dissídio coletivo de natureza econômica, já que ela teria se convertido em uma grande arbitragem oficial. Esse entendimento, no entanto, não foi o aceito pelos tribunais. O TST continua entendendo que a justiça do trabalho, quando aprecia o dissídio coletivo de natureza econômica, ela exerce jurisdição, sim. E eu diria também que ela exerce jurisdição porque a decisão que vai ser proferida, a sentença normativa, que é o nome dado, a decisão adotada pelos tribunais do trabalho, seja do TRT, seja do TST, recebe o nome de sentença normativa, quando, na verdade, deveria ser acordo ou normativo, porque a decisão de órgão colegiado recebe o nome de acordo, mas tudo bem, ficou na tradição essa sentença normativa. Então, essa sentença normativa proferida pelo tribunal se sujeita a recurso ordinário perante o TST, cuja competência funcional para julgar o recurso ordinário de sentença normativa é a cessão de dissídios coletivos. Ora, se existe recurso ordinário de sentença normativa, nós não estamos diante de arbitragem, porque a sentença arbitral, a sua característica marcante é a irrecorribilidade. Então, por isso que eu peço o Vênia para divergir daqueles que sustentam que o poder normativo teria sido extinto para reconhecer que ele continua. É óbvio, ele perdeu muito a sua força, reduziu bastante o seu alcance, na medida em que essa jurisdição trabalhista normativa só vai ser exercida se o suscitante e o suscitado, ou seja, se as partes figurantes desse dissídio coletivo estejam de acordo que a justiça do trabalho julgue. No entanto, tem-se entendido que esse dissídio coletivo de natureza econômica foi também reduzido bastante o seu alcance pelas posições do Supremo Tribunal Federal, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, o poder normativo só poderia ser exercido no vácuo legislativo. Vale dizer, se a Constituição, por exemplo, prevê adicional de tempo de serviço, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, nos termos da lei, o Supremo entende que nem lei, nem acordo coletivo, nem sentimento normativo pode regulamentar isso aí, só lei, é matéria reservada à lei. Se a Constituição diz que remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, nos termos da lei, só a lei pode expor isso. Então, na verdade, o poder normativo ficou muito restrito, porque, antigamente, o Coqueijo Costa, um grande jurista, dizia, o poder normativo tem como limite o céu e a ética e a justiça. Hoje, não é isso que acontece. O poder normativo está muito reduzido à existência de lei. Só nos casos onde não há lei específica sobre o tema é que se abre a possibilidade de regulamentar aquele direito, de criar aquele direito por meio do poder normativo, mas, assim mesmo, com muita restrição, já que não se pode criar nenhum tipo de direito contra o que está na lei ou a Constituição. Bom, de toda sorte, fica aí a discussão importante que pode ser objeto, inclusive, de pesquisa. É interessante notar, e aí vai um detalhe importante, a exigência do comum acordo ocorre quando se está adiante de dissídio coletivo de natureza econômica. O dissídio coletivo de natureza econômica é aquele em que os sindicatos pretendem ampliar o rol dos direitos que eles já têm. Eles querem novas cláusulas, novas condições de trabalho, melhores, em regra, do que aquelas que eles já tinham. Então, há essa restrição do comum acordo. Esse comum acordo pode ser tasto ou expresso, mas o TST tem entendido o seguinte, se o suscitado levantar preliminarmente a ausência de comum acordo, o TST inexoravelmente extingue aquele processo sem resolução do mérito por ausência desse pressuposto, segundo o TST, de comum acordo. No entanto, quando se tratar de dissídio coletivo de greve, dissídio coletivo de greve é um dissídio que tem a natureza mista, o que nele, o meio dele, o tribunal regional ou o TST declara primeiro se a greve é abusiva ou não e depois de declarar a abusividade ou não da greve é que passa por uma segunda fase do dissídio coletivo de greve que é verificar se o tribunal vai atender ou não aquela pauta de reivindicações que normalmente são pedidas no dissídio de natureza econômica. Então, nós temos uma situação inusitada porque se o empregador ou o sindicato dos empregadores sindicato da categoria econômica não concordar com o dissídio de natureza econômica não vai restar outra alternativa para os trabalhadores se não fazer greve. Aí, se eles fizerem greve, aí a categoria econômica vai entrar com a ação de dissídio coletivo de greve pretendendo que aquela greve seja declarada abusiva e aí sim o tribunal terá obrigação de apreciar a pauta de reivindicações daquelas matérias que estavam naquelas reivindicações dos trabalhadores. Olha que coisa estranha essa interpretação porque ela pode levar aquilo que a gente chama de grevismo criar a cultura da greve como início da negociação porque se você fizer greve o tribunal é obrigado a aceitar o dissídio e apreciar as cláusulas reivindicadas. Se não fizer greve e o empregador não quiser não concordar com aquele dissídio então o tribunal tem que extinguir o dissídio e não vai apreciar nada os trabalhadores vão sair com a mão na frente e outra atrás sem ter direito a nada. Então, realmente eu acho que ainda falta amadurecer a jurisprudência para entender que na verdade esse comum acordo deve ser analisado casualmente no caso concreto e verificar se a empresa teve um comportamento simplesmente de se recusar a negociar o que é uma conduta a meu ver antissindical é contrário ao Estado Democrático de Direito ou se ela está impossibilitada de negociar porque ela não tem condições financeiras aí ela tem que trazer toda essa discussão para dentro do processo o que não pode a meu ver é simplesmente cruzar um prazo eu não negocio eu não quero negociar e ponto sem falar o porquê ora nós não estamos vivendo mais o tempo em que as pessoas exercem com ditadura com tirania as suas relações as pessoas não podem mais agir assim nós estamos em uma democracia a democracia exige diálogo transparência ética boa fé nas relações então eu acho que aquele empregador que simplesmente se recusa a negociar e não fala o porquê que ele não quer negociar ele para mim viola a boa fé objetiva e viola esses princípios constitucionais fundamentais e aí eu acho que o judiciário na verdade nesse caso não vai sobrar outra alternativa para os trabalhadores se não fazerem a greve o que é algo estranho porque nós não devemos estar incentivando a greve porque a greve é um direito fundamental eu respeito muito a greve mas ela não pode ser utilizada como início de conversa ela tem que ser a última razão a greve é quando não se chegou a possibilidade do diálogo mas da maneira como está a greve acaba sendo a primeira porta para se inaugurar uma negociação então eu chamo a atenção para isso porque é algo bem estranho outra questão que eu acho também assim que deveria ser bem tratada e discutida incessantemente até se buscar as decisões mais justas é com relação ao servidor público e aí eu pediria ao nosso querido amigo para nosso telespectador para formular a a segunda pergunta porque a segunda pergunta é com relação também está envolvida com a greve mas é o interdito proibitório ou seja vamos lá para a segunda pergunta por gentileza a quem compete julgar interdito proibitório oriundo da greve bom essa também é uma pergunta muito importante por que porque o artigo 114 inciso segundo da constituição dispõe que compete a justiça de trabalho processar e julgar aí vem lá as ações que envolvam o exercício do direito de greve muito bem aí certamente abriu-se um espaço enorme para se discutir quais tipos de ações podem envolver o direito de greve que estariam na competência da justiça do trabalho eu chamo a atenção porque as ações penais que envolvem o exercício do direito de greve por exemplo ocorreu um assassinato ou um furto ou um crime de dano ao patrimônio durante a greve como se trata de ação penal o Supremo Tribunal Federal entende que a justiça do trabalho não tem competência em matéria penal então essa ação embora esteja envolvida com o direito de greve estar envolvida quer dizer o que? ela tem uma relação direta ou indireta ela tem uma causa vinculada à greve mas não é da competência da justiça do trabalho se um gravista dá um tiro no outro gravista ah, você é peleu você não é peleu pá, dá um tiro por conta da greve esse crime não vai ser apreciado pela justiça do trabalho certo? agora a pergunta aqui é o seguinte o interdito proibitório vinculado à greve o que é interdito proibitório? primeiramente interdito proibitório é uma espécie de ação possessória em que o autor ele alega que está sendo ameaçado no seu legítimo direito de dispor da sua propriedade antes da emenda 45 ocorria muitos ocorriam muitos interditos proibitórios na justiça comum ajuizados pelos banqueiros vale dizer os banqueiros geralmente não satisfeitos com as greves feitas pelos bancários esses bancários ocupavam geralmente um espaço ficavam fazendo piquetes na frente dos bancos impedindo a entrada e saída de pessoas de funcionários enfim dos clientes aí os bancos ajuizavam o interdito proibitório na justiça comum nas varas cíveis da justiça comum e obtinham um animinar para que aqueles trabalhadores assegurassem o livre acesso permanente durante a greve daqueles trabalhadores os empresários os clientes etc ao local de serviço muito bem essa ação de interdito proibitório mesmo vinculada a greve ficava na competência da justiça comum ou seja é a competência em razão da matéria greve a ação envolvendo greve competência em razão da matéria a matéria greve era na verdade julgada de maneira indireta pela justiça comum porque o juiz para poder dar um interdito a eliminar do interdito proibitório ele tinha que analisar a existência ou não da greve ele tinha que dizer que aquela greve é excessiva ou não e a quem pedia tinha que provar que aquela greve estava perturbando impedindo o livre exercício do direito de propriedade do banqueiro ou de qualquer outro empresário agora com a emenda 45 essa ação processora qualquer ação processora que envolva exercício do direito de greve passou a competência da justiça do trabalho eu chamo a atenção porque no início a discussão no Supremo Tribunal Federal que culminou na súmula vinculante número 23 a proposta era apenas para a justiça do trabalho ter competência para os interditos proibitórios que envolvesse o direito de greve mas a discussão foi tão ampla os ministros chegaram à conclusão que era preciso ampliar quaisquer ações processoras e não apenas os interditos proibitórios passaram a competência da justiça do trabalho isso quer dizer que a ação de reintegração de manutenção e os interditos proibitórios a gente sabe que elas são fugíveis dessas ações o juiz não se apega ao nome dessa ação o importante é o bem da vida tutelado a causa de pedir o pedido para que o juiz possa dar a tutela adequada a quem dela necessita e passou para a competência da justiça do trabalho eu acho que o constituinte derivado andou muito bem porque de uma maneira ou de outra o juiz tem que analisar ainda que ainda que incidentalmente a validade a justeza dessa greve para deferir o interdito proibitório ou qualquer ação de reintegração ou de restituição de posse e normalmente o juiz de direito não tem muita familiaridade com a questão da greve a nossa sociedade ainda nós sabemos que ainda está muito arraigada no modelo liberal normativista individualista e a greve é uma manifestação coletiva que infelizmente foi tratada nos ordenamentos nos diversos ordenamentos constitucionais brasileiros como de verdadeiros delitos o código penal previa a greve como delito a CLT previa sanções seríssimas para os dirigentes sindicais que deflagrassem greve a constituição de de 1937 a chamada constituição polaca previa a greve olha só na época de Getúlio Vargas no estado novo a constituição previa que a greve é conduta antissocial nociva aos superiores interesses da nação e contrária à produção nacional quer dizer criou-se por meio da lei por meio da constituição um preconceito uma cultura avessa a greve e é infelizmente é dessa forma que o judiciário lamentavelmente poucos juízes ainda se deram conta disso mas a grande maioria dos juízes ainda tem uma visão muito retrógrada muito ultrapassada muito conservadora sobre o direito de greve e mais a própria lei de greve atual que regula a greve no setor privado é a lei 7783 de 89 repito lei 7783 de 89 essa lei ela exige tantos requisitos para o exercício do direito de greve que a meu ver ela se torna uma lei antigreve primeiro essa lei foi gestada em 1989 logo depois da promulgação da constituição de 88 e ela foi fruto de uma medida provisória editada pelo então presidente José Sarney então José Sarney editou essa medida provisória saindo da ditadura para a democracia essa medida provisória foi convolada na lei em 1989 foi só uma edição da medida provisória se converteu em lei e essa lei exige tantos requisitos para o exercício de direito de greve que eu costumo dizer que essa lei é uma lei antigreve isso é muito interessante porque a greve no setor privado né via de regra ela jamais pode ser proibida não pode ter proibição a constituição é bem clara artigo 9º da constituição é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre o momento sobre os interesses e o momento e as oportunidades que por meio dele deverão defender e o que diz a lei de greve olha a greve só é validamente reconhecida se os trabalhadores comunicarem o fato ao empregador com 48 horas de antecedência se estabelecer assembleias autorizando a greve estabelece tantas restrições que a greve acaba não sendo tão difícil fala inclusive que a greve implica suspensão do contrato de trabalho e a maioria dos outros ordenadores e do próprio TST entende que suspensão do contrato automaticamente tem que cortar o salário do trabalhador em greve olha com tanta restrição é muito difícil o trabalhador fazer greve mesmo porque a gente sabe no Brasil por conta do direito potestativo do empregador certamente aqueles que fazem greve o empregador fica com ele um ou dois três meses no mar depois manda embora sem motivar mas a gente sabe muito bem que ele foi motivado por conta da greve então é preciso ter muito cuidado com relação a isso porque a greve é um instrumento legítimo de democratização a greve é um direito legítimo de prejudicar a greve implica colisão de direitos fundamentais direito fundamental de greve com direito fundamental de propriedade e tem que se analisar em cada caso concreto às vezes as greves são para exigir o cumprimento de direitos mínimos dos trabalhadores e aí exigir essa série de requisitos acaba inviabilizando o exercício do próprio direito é preciso ter muita muita cautela e sobretudo um espírito muito sereno de justiça social para poder enfrentar entender a greve o que não pode é sumariamente estabelecer o direito de propriedade como um direito santo sacro sobre todos os demais direitos e inibir a greve inclusive há uma tendência de criminalização da greve o que eu sou absolutamente contra a greve é direito contra a ditadura contra a opressão contra toda a forma de violação aos direitos fundamentais contra todas as formas de opressão a greve pacífica a greve realmente voltada para esses fins humanísticos ela é muito bem-vinda e deve ser estimulada inclusive pelo Estado e por toda a sociedade e se essa greve for deflagrada por servidor público imagina o servidor público que ocupe o espaço público ocupe o prédio onde ele trabalha isso acontece demais no Brasil ocupa o espaço onde se trabalha lá no Espírito Santo mesmo houve uma greve em que a população toda invadiu a Assembleia Legislativa porque ela estava para aprovar ou não o aumento do pedágio lá da terceira ponte então a população toda invadiu nos prédios alunos, estudantes, trabalhadores, coisa e tal o problema é que não sabia quem era o responsável se era sindicato se era dono de casa se era empresário todo mundo revoltado com aquela coisa então essa ação realmente não pôde nem ser julgada tentou-se como é que ia citar vai citar quem não tem nem quem citar ia fazer a citação na pessoa de quem não tinha que era um movimento geral então tem que ter muito cuidado com relação muita sensibilidade para evitar por exemplo greve dos professores lá no Paraná greve de professor no Paraná colocar a polícia colocar a tropa de choque para 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 coibir a greve de professores pacíficos desarmados a arma do professor é a voz a reivindicação é algo totalmente inusitado então nós temos que ter muito cuidado com a questão da greve no Brasil e também eu chamaria atenção para essas greves de ocupação greve de servidor público que ocupa um espaço público né a greve do servidor público que ocupa um espaço público como resolver essa questão cabe aí o interdito proibitório porque a súmula vinculante só diz respeito aos trabalhadores do setor privado quando é trabalhador do setor público ou seja servidor público essas greves de ocupação a meu ver também embora não tenha a súmula vinculante mas eu penso que pode nesse caso se o o o o Ministério Público ou o próprio ente federativo invocando a defesa do patrimônio público porque o a gente sabe que os bens públicos podem ser bens de uso comum do povo as praças os rios os bens de uso especial e os bens dominicais dominiais ou dominicais esses bens dominicais são aqueles prédios que tem destinação específica então se você invadir vai impedir a prestação do serviço público e nesses casos para manter o serviço público indispensável é possível uma ação de interdito proibitório penso eu na justiça trabalha ainda que seja servidor público mas a matéria não está pacífica a tendência é que esse interdito seja julgado na justiça comum quando se tratar de servidor público estatutário terceira perguntinha para a gente começar aqui quem é competente material e funcionalmente para processar e julgar a ação envolvendo greve de servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo da justiça do trabalho essa pergunta é bem interessante porque eu fiz uma discussão anteriormente e agora estou retornando a ela o que acontece é o seguinte os servidores da justiça do trabalho são servidores públicos investidos em cargos públicos eles são servidores portanto chamados estatutários em linha de princípio esses servidores que quiserem demandar em face da união são servidores da união são servidores federais eles vão ajuizar a ação na justiça federal perante uma das varas federais agora quando se trata de greve greve de servidor público aí nós temos algumas questões importantes a ressaltar porque como eu disse anteriormente se for a ação de interdito proibitório de greve de servidor público para ocupar espaço público a competência da justiça do trabalho e a competência funcional é uma das varas do trabalho de primeiro grau eu entendo assim mas eu sei que a matéria é polêmica não sou dono da verdade a quem sustente seria a competência da justiça federal ou estadual mas eu entendo assim porque a greve a competência material a ação envolvendo greve é da justiça do trabalho muito bem o problema é quando se trata de ação cujo pedido é de declaração de abusividade ou não abusividade da greve aí nós temos que conjugar o inciso terceiro com o parágrafo terceiro da constituição federal do artigo 114 da constituição federal repetindo conjugar inciso perdão inciso segundo que é o que trata da greve ação que envolve o direito de greve com o parágrafo terceiro da constituição o parágrafo terceiro diz que havendo paralisação do serviço e ofensa que puder ofender o interesse público o ministério público do trabalho poderá ajuizar o dissídio que dissídio é esse? é o dissídio de greve que visa a declaração de abusividade ou não abusividade daquela greve muito bem essa competência para o dissídio coletivo de greve ela é originária e funcional dos tribunais regionais de trabalho não é das varas do trabalho como ocorre com a ação de interdito proibitório que envolve o direito de greve porque lá você está discutindo o direito de propriedade frente ao direito de greve aqui não aqui nós temos um dissídio coletivo onde se pede a declaração de abusividade da greve e aí o Supremo Tribunal Federal quando se trata de servidor público no primeiro momento ele titubeou porque o Supremo foi provocado em diversos mandados de injunção para regulamentar o direito de greve em função da mora do Congresso Nacional em regulamentar o inciso 7º do artigo 37 da Constituição que diz é assegurado ao servidor público civil o direito de greve e a associação sindical nos termos de lei antes da lei complementar depois de lei específica essa lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor público civil não veio e não virá eu acho que tão cedo ela está igual a Bela Adormecida aguardando o beijo do sapo chamado Congresso Nacional para poder sair da sua redoma e virar lume infelizmente não há nenhum interesse penso eu no Congresso em regulamentar em legislar sobre isso o que levou o Supremo Tribunal Federal a dar uma mudança de uma guinada de interpretação por que isso? porque o Supremo antes limitava-se a declarar no mandato de junção a mora do Congresso Nacional e se dizia só está em mora e não fazia nada mais do que isso não dava prazo não fazia nada só comunicava que estava em mora para o Congresso se legislar o Congresso sua vez sentava e ficava não o Supremo declarava que está em mora e aí? nem eu te li nem você me telefona está tudo bem não fica assim mesmo do jeito que está o Supremo diante disso das reiteradas situações que o mandato de junção é um mandato para é um remédio constitucional destinado a efetivar direitos fundamentais que dependam de regulamentação por meio de lei e o Congresso não legisla sendo uma espécie de inconstitucionalidade por omissão o Supremo mudou a guinada e no mandato de junção número 712 passou a criar uma norma residual transitória enquanto o Congresso estiver em mora então isso foi muito importante porque o Supremo deu uma guinada interpretativa e passou a legislar enquanto não vieram a lei própria do Congresso Nacional uma lei específica regulamentando o direito de greve do servidor público com isso o que aconteceu bom enquanto não sobreviver a essa lei o Supremo mandou aplicar por analogia no que couber a lei 7783 de 89 ou seja aquela lei que regula a greve do trabalhador da iniciativa privada guardada algumas peculiaridades então por conta disso o que o Supremo tem entendido greve de servidor público aí tem que verificar é servidor público federal estadual ou municipal para saber qual vai ser a vara competente servidor público estatutário federal municipal ou estadual a competência para apreciar chama lá interdito proibitório um dos juízes de primeiro grau juízes da vara da fazenda pública estadual ou municipal ou juízes da vara federal conforme o caso se for servidor federal estadual ou municipal se for ação em que se pede a declaração de ilegalidade ou abusividade da greve aí o Supremo Tribunal Federal aplicando por analogia a lei de greve e a lei 7701 repito lei 7701 de 1988 essa lei organiza a justiça do trabalho em turma grupo de turmas para julgar decídios coletivos decídios individuais mas enfim ela cria a organização da justiça do trabalho dispondo o seguinte se o pedido de declaração de abusividade da greve for de greve de servidor público seletista a competência da justiça do trabalho a justiça do trabalho é que vai dizer se a greve do servidor seletista é abusiva ou não competência funcional Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho conforme a abrangência do conflito se for um conflito que ultrapassa a base de um Tribunal Regional do Trabalho de um Estado aí é o TST que julga originalmente esse decídio coletivo de greve se for no âmbito de um tribunal é o TRT que vai julgar se essa greve é abusiva ou não bom se for servidor público estadual estatutário a competência é do Tribunal de Justiça ou do STJ se ultrapassar mais de um Estado da Federação se for servidor público federal da mesma forma vai ser o Tribunal Regional Federal conforme a abrangência do conflito ou o STJ se ele for mais amplo e ultrapassar a base de um TRF o Supremo adotou essa postura por analogia a que acontece com os decídios de greve decídio coletivo de greve na justiça do trabalho tentou-se aí contemporizar a ADI 3395 que diz que compete a justiça comum estadual municipal julgar as ações envolvendo servidor público e administração pública e compatibilizou-se também com decídio coletivo de greve já que o Supremo está aplicando por analogia a lei de greve a lei 7783 de 89 enquanto não sobrevier a lei específica de greve no serviço público então isso é uma questão bem complexa parece assim algo de outro mundo não, mas é desse mundo é assim que o Supremo adotou a fadesão possível para evitar realmente aquela incerteza de quem vai apreciar o conflito e geralmente é preciso deixar bem claro porque surgem mais conflitos ainda aí uma greve poderia ser pacificada de uma maneira mais fácil por conta dessa discussão quem é competente ou não os ânimos se acirram aí se tornam sem proporções as greves com altos riscos para a sociedade para a segurança para a paz etc então é preciso ter muito cuidado com relação a essas greves no que diz respeito a quem vai julgar e a maneira como vai julgar essa greve além desses problemas todos nós ainda temos um outro mais complexo ainda que é a greve ambiental de servidor público estatutário ou seja a greve que ela é criada ela é deflagrada por conta do ambiente de trabalho que os servidores entendem que a administração está violando as normas de medicina segurança e saúde do trabalho previstas nas normas regulamentares do ministério do trabalho e emprego que são tradicionalmente aplicadas aos trabalhadores da iniciativa privada bom nesse caso nós temos aí como ingrediente para complicar mais a situação a súmula 736 do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte quando a causa de pedir envolver normas de segurança saúde e medicina do trabalho ou seja meio ambiente do trabalho a competência é da justiça do trabalho ainda que se trate de relação no âmbito da administração pública direta entre servidores estatutários e administração e aí eu diria que vai depender muito da da sutileza ou da sapiência de quem vai deflagrar a greve e de quem vai julgá-la por quê? porque se o sindicato dos servidores públicos entenderem que a justiça do trabalho ela é mais sensível está mais assim aberta para entender os conflitos de greve dirimir os conflitos de greve de maneira altaneira de maneira sensível de maneira a propiciar a justiça social entendendo que ela tem mais vocação para isso eles têm que mudar o foco da greve não a greve aquela mera greve de reivindicação de reajuste salarial ou de greve de vantagem de plano de carreira etc mas a greve tem que ter como pano e fundo o meio ambiente do trabalho se a greve versar sobre meio ambiente do trabalho aí eu tenho séria expectativa que a competência será da justiça do trabalho por conta da súmula 736 e dos precedentes de alguns julgados do Supremo Tribunal Federal porque se o sindicato dos servidores postularem o cumprimento de normas efetivas de segurança e saúde do trabalho previstas na CLT e nas normas de segurança de medicina do trabalho das NRs do Ministério do Trabalho e Emprego pela portaria 3214 certamente quem vai julgar essa ação vai ser a justiça do trabalho mas a matéria ainda não está pacificada vai depender de uma série de conjecturas e de argumentações dentro do processo eu penso que o Ministério Público do Trabalho também tem essa legitimidade de levar essas demandas por exemplo eu lembro lá no Espírito Santo uma vez houve uma greve de salvavidas na época do verão o Espírito Santo é abençoado ele tem um litoral vaixíssimo com praias maravilhosas em Guarapari mesmo pode passar um verão em Guarapari e aí o Ministério do Trabalho instaurou um inquérito para apurar as condições de trabalho dos salvavidas eram servidores públicos temporários regidos por regime administrativo não eram seletistas e o Ministério do Trabalho entendeu que eles não tinham coletes não tinham trajes adequados não tinham nem pé de pato não tinham lanchas não tinha nada para instrumentos fundamentais segundo o corpo de bombeiro para dar segurança aos banheiros e no caso de perigo de morte afogamento eles terem condições de trabalhar sem correr o risco deles mesmo morrerem você sabe quando a pessoa está morrendo de afogada ela puxa quem estiver dando vai levando todo mundo então você tem que ter os instrumentos adequados para poder salvar essas pessoas conclusão o Ministério do Trabalho ajuizou uma ação pública na Justiça do Trabalho embora o regime jurídico desses servidores fosse um regime estatutário mas a causa de pedir está vinculada ao meio ambiente de trabalho desses trabalhadores a Justiça do Trabalho julgou foi uma ação no primeiro grau julgada e depois houve grau de recurso o tribunal confirmou eu acho que deve estar no TST ainda mas acredito que a Justiça do Trabalho vai fixar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir esse conflito dando só um exemplo prático de como essa questão pode ser visualizada e argumentada de outra maneira bom agora chegou a hora de nós fazermos aqui um resuminho desta aula beleza em primeiro lugar nós estamos mostrando que a competência material da Justiça do Trabalho especialmente no que diz respeito à competência normativa traz uma série de discussões importantes que estão diretamente relacionadas ao acesso à Justiça então se nós estivermos trabalhando com greve interditos proibitórios etc a competência é da Justiça do Trabalho se se tratar de trabalhador de iniciativa privada se se tratar de interdito proibitório promovido por servidor público eu também penso que a competência é da Justiça do Trabalho mas a matéria não está passiva se se tratar de ação em que se busque a declaração de abusividade da greve aí nós temos a competência da Justiça comum se for servidor público estatutário federal estadual municipal e a competência da Justiça do Trabalho se for servidor público seretista no entanto se tratarmos de greve ambiental aí todas as ações seja vinculada a interdito proibitório seja vinculada a declaração de abusividade serão da Justiça do Trabalho lembrando sempre que as ações possessoras envolvem a greve todas as ações que digam respeito à greve ações possessoras ações indenizatórias todas salvações penais que a Justiça do Trabalho não tem competência são do primeiro grau da Justiça do Trabalho e as ações para declarar abusividade são originariamente do segundo grau ou seja o TRT ou o TST conforme a abrangência da lesão espero que vocês tenham gostado desse tema é um tema interessante para monografia alunos aí de graduação alunos que estão fazendo pós-graduação meu nome é Carlos Henrique Bezerra Leite sou professor de Direito Processual ao Trabalho e desembargador do TRT do Espírito Santo então ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com 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 www.tvjustiça.com